filmado por um circuito interno de um supermercado, aconteceu no dia 29 de setembro após uma briga por causa de dois cães da raça Pitbull. Em Maceió, o julgamento do caso Pensefarias deve ter seu desfecho hoje, de acordo com o juiz Maurício Breda. A previsão indica a sentença seja anunciada no início da madrugada. Foram quase 30 depoimentos entre testemunhas de acusação e defesa, além dos peritos e médicos legistas que formularam os dois laudos criminais divergentes que tentam esclarecer o que de fato aconteceu em junho de 1996. Nesta data, foram encontrados mortos Pensefarias e a namorada, Suzana Marcolino, na casa de praia do empresário, no litoral norte de Alagoas. Hoje foi o dia dos debates entre o promotor e os advogados de defesa dos quatro policiais militares que faziam a segurança particular de PC na época do crime. Em seu pronunciamento, o membro do Ministério Público, Marcos Mouzinho, afirmou que, se os seguranças não efetuaram os disparos, eles sabem quem os fez e devem ser acusados por omissão e por não terem impedido as mortes. Já a defesa ressaltou que o primeiro laudo que conclui ter ocorrido um homicídio seguido de suicídio não tem como estar errado e que os seguranças não podem ser responsabilizados pelas mortes. Ao fazerem uso da réplica e da tréplica, promotoria e defesa passaram o dia em debate. Ainda nesta noite, o conselho de sentença deve reunir-se para decidir se irão considerar os réus culpados ou inocentes e, finalmente, por fim, ao emblemático caso Pensefarias, Suzana Marcolino. Depois de cinco dias de julgamento, o juiz Maurício Breda, da 8ª Vara Criminal da capital, deve anunciar, no início da madrugada, a sentença.